Chegou a hora das notícias do Rio de Janeiro com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga, que já tá ali, olha, hoje todo elegante. Viga, infelizmente, eu já começo a te fazer fazendo uma pergunta que eu não gostaria muito, mas mais uma vez foi registrado um caso de criança baleada aí no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Exatamente, Kalina. Um menino de apenas 3 anos de idade, Joaquim Silva, tava dentro do carro, voltando ao supermercado com a família, com o pai e com a mãe, quando sentiu uma coceira no pescoço. Ele e a mãe, ambos estavam no banco de trás, foram atingidos por uma bala perdida. A sorte é que a bala ricocheteou, né? A bala provavelmente veio de uma perseguição policial a bandidos e acabou atingindo com menos força mãe e filho. Ela foi atingida por estilhaços no rosto e o menino Joaquim Silva, de apenas, Lins, melhor dizendo, Joaquim Lins, de apenas 3 anos de idade, foi atingido na nuca. Ele está internado em um hospital da periferia do Rio de Janeiro, passa bem, felizmente, e a perspectiva é que ainda hoje receba alta. Nas últimas horas, houve outros casos também de balas perdidas aqui no Rio de Janeiro. Tivemos na região ali da Nova Holanda, uma região que fica na zona norte do Rio de Janeiro, e na Vila Kennedy, na zona oeste da capital, aumentando mais aquela estatística de balas perdidas. Mais de 20 em todo o ano de 2020, e desses 20 casos, cerca de 10 envolvem crianças, Kalina. Infelizmente, tomara que esse menino saia dessa muito bem. Agora, conta pra gente como é que está o caso da rapongagem na Assembleia Legislativa aí do Rio. Essa, como dizem, se for verdade, Kalina, é das Arábias, né? Porque existe uma suspeita levantada por dois parlamentares da LERJ de que grampos telefônicos, né? Aquele sistema de monitoramento, eu chamo de arapongagem, foram instalados em gabinetes parlamentares da casa. Essa denúncia foi levada ao presidente da LERJ, André Siciliano, e hoje há uma reunião programada pra acontecer entre os deputados da casa, né? A cúpula da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pra decidir o andamento dessas investigações. Uma investigação interna, ela já tá em curso, já tá em andamento. Agora, a Assembleia Legislativa vai decidir, nesta quinta-feira, se aciona outros órgãos. O Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal e até mesmo a Polícia Federal. A suspeita de arapongagem, segundo os denunciantes, envolveria o secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Tristão, que nega e diz que a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é saudável e que jamais faria algo dessa natureza, Caliana. E hoje eu observo que não tem pessoas com guarda-chuva por aí, quer dizer que a chuva finalmente deu uma aliviada ou não? É só nesse momento. Olha, quando eu era criança, eu ouvia assim, lá em casa, nananina não, viu, Caliana. Ainda tem chuva por aqui no Rio de Janeiro, com menor intensidade. E aí, os deslocamentos, a logística, tem toda aquela dor de cabeça pertinente há dias com chuva. A chuva tá bem fina, mas agora há pouco, por exemplo, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para uma ocorrência que aconteceu na Ilha do Governador, na Zona Norte da capital. Uma casa desabou por lá. Não há informações, até o momento, de feridos, né? A situação também é difícil na região de Serra do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, um homem morreu, duas crianças foram soterradas nas últimas horas. E a perspectiva da meteorologia por aqui, viu, Calina, é que continua chovendo ainda hoje e a trégua, efetivamente, comece a partir desta sexta-feira. Há de se lembrar que na semana passada também choveu forte aqui na capital. Uma senhora de 81 anos de idade, uma idosa, morreu arrastada pela água da chuva e até hoje ainda não encontraram aquele motorista de aplicativo que caiu com a mulher e com a filha em um canal na Zona Oeste do Rio de Janeiro e as buscas continuam, Caliana. Muito bem, Viga. E conta pra gente qual o risco de um novo protesto de caminhoneiros. Olha, Calina, nas últimas horas eu recebi muitas mensagens de líderes caminhoneiros dizendo que pretendem iniciar aí protestos, manifestações. Não é uma paralisação, não chega a ser uma greve, mas para chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro, eles estão com o discurso alinhado ao dos petroleiros que estão em greve há quase duas semanas apesar das decisões do STF e do Tribunal Superior do Trabalho. Mas dentro da Petrobras a expectativa é da iminente paralisação, iminente fim desta mobilização dos petroleiros. Agora os caminhoneiros estão reclamando assim como os petroleiros do chamado PPI, o preço de paridade de importação da Petrobras. Sobe o preço lá fora do bairro do petróleo, aumenta aqui o preço dos derivados internamente e estão reclamando. Esse grito tem ganhado força com relação ao ICMS cobrado pelos estados que incide sobre o preço dos combustíveis. Teve até reunião de governadores em Brasília esta semana com a presença do ministro Paulo Guedes aqui no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel disse até que gostaria de reduzir ou até eliminar o ICMS incidente na gasolina. Mas diante da crise fiscal, da dificuldade fiscal, não só no Rio, em outros estados, ele acha essa proposta impraticável. Calena? É polêmico, né, Rodrigo Viga? Informações, as últimas informações do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga.